Deixa eu ver se eu adivinho, você tem um carro e você não sabe como pagar o IPVA do seu carro, por isso você caiu neste vídeo, então deixa eu te dar uma boa notícia. Você não sabe se deve pagar à vista ou parcelar do seu IPVA? Não sabe se vale a pena aproveitar o desconto? Então assista esse vídeo porque eu vou tirar essa dúvida. Às vezes a pessoa acha que tem que pagar à vista com desconto, mas essa pode ser a maior besteira que ela está fazendo. E no final desse vídeo, se você se inscrever direitinho, eu vou te contar quem vai pagar o IPVA mais caro do Brasil. É mais de R$ 150 mil só de IPVA. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico e dos motoristas menos o quê? Trouxas do Brasil, porque estão assistindo a este vídeo. Se você está chegando agora nesse canal, saiba que nós somos o maior canal de finanças do mundo. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito desligada. Então eu sou o tipo de pessoa que, se o boletinho do IPVA não chegar embaixo da minha porta, eu esqueço de pagar. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Para você que também é uma pessoa desligada. Se você é uma pessoa desligada, comente aqui embaixo, sou desligada mesmo. Nesse vídeo eu vou contar exatamente qual é a diferença de imposto do IPVA de um estado para o outro. Quem se deu bem esse ano? Tem vários estados que vão se dar muito bem com descontos expressivos. E tem o pulo do gato para quem mora em São Paulo e quer pagar menos no IPVA e não sabe dessa dica que eu vou dar. Mas para eu contar essa dica, você precisa se inscrever no canal. Sim, porque esse é um ano novo, você quer finalmente ter dinheiro, não quer? Então já se inscreve no canal agora e clica nas notificações e aperta lá 100% para o YouTube te mandar toda vez que tiver vídeo novo aqui. Obrigada. I love you. Uma coisa importante sobre o IPVA. O IPVA é o imposto que todo mundo tem que pagar, todo mundo que tem carro, dependendo da regra de cada estado. Jobs, por exemplo, não paga mais o IPVA. Porque Pablo, o palio da sofrência do Jobs, de que ano que é, Jobs, o palio? 97. O Pablo é 97 e aqui em São Paulo tem uma regra que carros acima de 20 anos não pagam mais IPVA. Então cada estado tem a sua própria regra e a sua própria cobrança. É por isso que tem muita gente que faz umas maracutaias que vai e compra o carro em outro lugar ou vai lá e faz a placa do carro em outro estado para pagar menos imposto. Se você é parado e descobre que você está fazendo essa mutreta, você pode ser multado e ter que pagar todo o imposto que você não pagou, além de pagar muito mais caro por causa da multa. Então às vezes aquele jeitinho que você dá, que você fica falando que os políticos dão jeitinho, isso também é um jeitinho. Então se você mora em São Paulo, está puto porque o imposto é caro, vai embora e vai morar em outro lugar. Ou então faz que nem o Jobs e compra um carro velho. Como que se chega ao valor do IPVA? Eles pegam o valor venal do seu carro. Inclusive, boa notícia, para quem é de São Paulo, nesse ano o imposto vai ficar mais barato porque o valor venal dos carros caiu aproximadamente 4%. Se você pagou mil reais no passado, esse ano você vai pagar aproximadamente 960 reais porque chegou-se à conclusão que os carros desvalorizaram aproximadamente 4%. Tem estados que cobram 1% sobre o valor de venda do carro. É o caso do Espírito Santo, que cobra 1% que é o mais barato do Brasil. Já em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os mais caros, é 4% sobre o valor de venda do carro. Ou seja, vou te mostrar a diferença que faz. Peguei aqui como exemplo um Fiat Mobi 1.0, que tem um valor de tabela de 33 mil reais. Quem mora no Espírito Santo vai pagar um IPVA de 330 reais por este carro. Já quem mora no Paraná, que é 3,5%, vai pagar 1.155. E quem mora em São Paulo, que é 4% sobre o valor de venda do carro, vai se ferrar e pagar 1.320 reais. Espírito Santo, 330. São Paulo, 1.320 pelo mesmo carro. Adeus, vou morar em Vitória. Antes de eu responder, o que você faria hoje? Comenta aqui embaixo, você pagaria à vista ou a prazo o seu IPVA? Respondeu? Agora vou te dar a resposta correta de uma pessoa que estudou pra isso. Depende. E depende do quê? Via de regra, o desconto que vão te dar pra pagar o imposto à vista sempre vai ser bom. Por que que depende? Digamos que você tem o dinheiro que você pegou lá do seu décimo terceiro, felizona, falou, Ah, esse ano vou deixar a Nath muito orgulhosa, vou pagar meu IPVA à vista. Eu te pergunto, você tem uma reserva de emergência? Aí você me responde, Ai, Nath, acho que não. Então a pior coisa que você pode fazer é pegar todo o dinheiro que você tem reservado e quitar o seu IPVA à vista. E por quê? Digamos que você vai ter 10%, tem estado sim, já vou falar esses estados onde o desconto é maior, você vai ter um desconto de 10% pra pagar o seu IPVA à vista, ok? E digamos que o seu IPVA custa mil reais. Se você tem 10% de desconto, logo, você vai pagar 900 reais pelo seu IPVA à vista. Ficou felizona, uhul, sovacos dançantes nesse momento. E aí você, no mês seguinte, tem uma emergência e vai ter que gastar, sei lá, em remédio, 400 reais, que você não tem, porque você não reservou. Você pegou todo o seu dinheiro pra quitar o IPVA à vista com desconto, ok? Mas aí você ficou lisa. Você não tem uma reserva de emergência. Não tem absolutamente nada. E aí, sem ter de onde tirar dinheiro, o que a maioria das pessoas faz? Apela pro cheque especial, que é o crédito mais caro que existe. E aí, aqueles 400 reais que você teve que pegar emprestado, né? Do cheque especial, que tem os juros mais caros do Brasil, chega a 15% ao mês. No final de um ano, geralmente, aquela dívida de 400 se transforma numa dívida de 1.200. E tudo porque você quis fazer uma economia de 100 reais. Se você não tem reserva, não pague o seu IPVA à vista, mesmo que tenha um bom desconto. Cuide primeiro da sua parcela. Bota aquela máscara de oxigênio primeiro em você. Resumindo, tem reserva de emergência? Paga à vista e com desconto? Beijo, te amo. Desconto. Pra quem vai poder aproveitar os descontos, tem estados que vão dar até 50% de desconto. Além de pagar à vista, eles estão beneficiando o cidadão e o motorista que não tem pontos na carteira ou que não teve multa nos últimos dois anos. Motoristas que pagaram o IPVA religiosamente, na data certa, também nos últimos dois anos. Então, pesquisa pra saber se no seu estado existe algum tipo de lei que te dá mais desconto pelo pagamento à vista. Importante, o pagamento do IPVA começa agora. Então, se você está em São Paulo, muito cuidado. Não fique esperando a cartinha, porque não vai ter. O estado de São Paulo resolveu parar com as cartinhas. Então, você vai ter que entrar lá no sistema. Eu deixei aqui embaixo o link direitinho pra você poder consultar, saber quanto você vai pagar no IPVA e quais são as datas. Atenção também. Quando você paga o IPVA, já tem que pagar o seguro obrigatório. E o licenciamento depende de cada placa. Licenciamento começa em março para placas de final 1 e termina em dezembro para placas de final 0. E agora, o duplo twist carpado do gato para quem mora em São Paulo. O estado de São Paulo dá um benefício para quem tem kit gás no carro. Então, se você tem um veículo a gás, botou kit gás ou um carro elétrico, em vez de pagar 4% de IPVA, você paga 3%. Ou seja, é 25% mais barato o seu IPVA. Deu pra entender? Então, se você tá pensando em ficar com o carro mais tempo, vale a pena sim colocar o kit gás. Por quê? Além de você pagar o IPVA mais barato aqui em São Paulo, você também vai economizar no combustível, porque o gás é muito mais barato. Nossa, por que eu não fiz isso ainda, Jobs? É, precisa dar um gás lá no seu carro. E atenção, caso você perca a data de pagamento do IPVA, meu filho, são 0,33% de multa por dia de atraso até o limite de 20%. Ou seja, vai subindo, 33% por dia até 20%. Chegou em 20%, vão ter juros mensais equivalentes à taxa Selic, que hoje tá em 6,5% ao ano. E com o passar do tempo, só vai piorando. Ou seja, coloca na sua agenda bonitinho. Se inscrever no canal da Nath, assistir vídeos de segunda, quinta-feira ao meio-dia e pagar o IPVA 2019. Um beijo pra você e até o próximo E-Poupe! Não esquece esse IPVA que eu vou te dar na cara. Se você é o dono da Ferrari F12 TDF, é você, Jobs? Não! Cujo valor venal, ou seja, o valor de venda dela é de R$ 3.982. Saiba que o seu IPVA, a Nath, já calculou e será de R$ 159.298. R$ 159. E aí